Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, gente! Hoje eu irei falar de Burgasal, é capítulo 7. Lembra que ele vai e pergunta para ela a quem ela era, e aí ele vai em um lugar que era a casa dela em outra vida, e aí ele fala quem ela era, e aí ele procura a vizinhança, e aí acha um monstro, é filho de um monstro, que ele vai e fala para a mãe dele que ela, a ex Burgasal, está viva, e ele está próximo deles, e aí ele vai e entra em uma restaurante, e a mulher fala que eles deixaram por lá, e ele mata a mulher, e aí o nosso lindo, maravilhoso Burgasal vai e luta com ele, ele mata ele, e volta para salvar a ex Burgasal, que a mãe do homem vai em encontro com ela, e quase mata ela, mas ele não deixa, é o lance que eu falo, que esse coisa, é dessa vingança dele, eu acho que é somente na mente dele, porque há um amor de outros, de outras, de outras vidas, que a gente ainda, aliás eu não sei, porque eu irei entrar para o capítulo 8, agorinha, e amanhã eu irei falar o capítulo 8, e aí ele vai lembrar ela da outra vida, que ela, onde ela, o, o, a casa vai e pega fogo, né, e que, é, ela, ela foi morta, e a única pessoa viva, e foi a irmã dela, de mais nova, que ele a salvou, que é a velha, que a cuida dele, é a irmã dela, em outra vida, então assim, é, 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 é uma coisa, gente, que, é, esse, o Dorama, eles, eles lidam muito com outras vidas, né, é um, é uma coisa, que eu amo muito, é, é, por eu ser espírita, e, e, eu amo, o, 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 tudo isso, e eu acho incrível, a, a, a Coreia abrir, essa mente, é, para o mundo, né, então assim, e, ela, e, ela, e, ela, e, já, em, a, encontrou, a, 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 com a irmã dela, e, então assim, eu, ou, eu, eu quero ver, o, o, encontro, é, de uma, é, saber, que era, irma da outra, e assim ele a cuida o dessa senhora com é muito carinho mas é carinho o de filho então assim eu adoro a hora que eu vejo esse dorama ele é um gato né gente eu tô assistindo bem devagar que eu irei sentir saudade a hora que acabar esse dorama que ele é tudo de bom e de bom né amanhã e aí nós acabamos na terça-feira nós iremos acabar All My Ghostling e aí nós iremos para outro dorama que é a globe na quarta-feira e eu clamando esse é burgasal e o menino que mora com ele ele não é ruim mas ele ele é amigo do outro burgasal ruim e ele tá lá e para ele seguir os passos da ex-burgasal aí que a gente pensa o seguinte é tanto tanto que as pessoas usam outras pessoas inocentes e as pessoas são usadas sempre e algumas é para o bem mas a maioria é para o mal então gente já toma muito cuidado com as pessoas não é o todo mundo que sorri que irá ser bom é a mesma coisa o burgasal ruim ele comanda uma cidade e isso é uma coisa assim ele 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 comanda os políticos então assim ele não é uma pessoa boa ele ele tem o poder e as pessoas acham que outras pessoas que ele tem o poder que é só dele entendeu entendeu então assim é o avanço que eu ainda volto é nesse capítulo eles falaram muito no usar as pessoas né então assim é tome muito muito cuidado com as pessoas ok espero que vocês adoraram a minha resenha de hoje beijo tchau 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 t